E não tinha morreiro, meu coração batia O tempo que eu era forte, e não tinha morreiro Meu coração batia O tempo que eu era forte, e não tinha morreiro Meu coração batia O tempo que eu era forte, e não tinha morreiro Meu coração batia O tempo que eu era forte, e não tinha morreiro Meu coração batia O tempo que eu era forte O tempo que eu era forte, e não tinha morrer Meu coração batia O tempo que eu era senso Não tem um talento e não tinha dor Seu coração batia a vida Mas eu perguntei o meu amor de lei E o meu coração foi chata queijo Depois eu perguntei o meu amor de lei E no meu coração vou te apagando Duas vezes no coração, eu não te apagando Teu coração vai te apagando Duas vezes no coração, eu não te apagando Duas vezes no coração, eu não te apagando